A Chevrolet Metronorte é a maior concessionária da Chevrolet do Sul do Brasil e quer que você comece 2018 com um novo carro na sua garagem. Você pode vir para a Chevrolet Metronorte, conferir a Liga Zero Kilômetro, que está com preços, promoções, taxas e condições imperdíveis. E tem também os seminovos, seminovos premium da Metronorte, os melhores seminovos. Você encontra aqui na Chevrolet Metronorte, que traz para você uma super oferta para este domingo. Olha só, semana passada eram mais de 20 unidades, mais de 20 unidades de Celta LT 1.0 completo, ano 2014, com preço especial. Para este domingo, apenas 10. Restaram 10, 10 ofertas como esta. São 10 Celtas LT 1.0 completo, 2014. Somente 10. São para os 10 primeiros que ligarem agora para o WhatsApp que está na tela. Vai levar este veículo, que o preço de mercado dele varia de R$ 28.000 a R$ 29.000 por apenas R$ 25.990. Só R$ 25.990. É uma loucura, não dá para perder. É só para quem mandar agora o WhatsApp. De R$ 28.000 a R$ 29.000, que é o preço real de mercado deste veículo. Você vai pagar apenas R$ 25.990. Só R$ 25.990. Mas atenção, são apenas 10. São só 10 unidades do Celta LT 1.0 completo, ano 2014. As características são as mesmas. O veículo é impecável, é maravilhoso. Preço dele de mercado varia de R$ 28.000 a R$ 29.000. E aqui na Metro Norte, na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionaria Chevrolet do Sul do Brasil, para este domingo. Para quem mandar agora o WhatsApp que está na sua tela, leva ele para casa por R$ 25.990. Só R$ 25.990. É um presentão da Metro Norte. A maior concessionaria Chevrolet do Sul do Brasil, que tem também nos seus seminovos. Seminovos Premium da Metro Norte, este Nissan Sentra SL, motor 2.0. O ano é 2016, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Preço dele de mercado varia de R$ 65.000 a R$ 66.000, aqui na Metro Norte, por apenas R$ 61.900, eu disse. Só R$ 61.900, é para começar o ano, com um novo carro na sua garagem. Mais uma super oferta do Seminovos Premium da Metro Norte, este HB21.6. Ele é um Comfort, este é câmbio automático, modelo sedã, espaço para sua família. É bem calçado de pneus, o ano é 2017. Preço dele de mercado chega a R$ 57.000, R$ 58.000, aqui na Metro Norte, no Seminovos Premium da Metro Norte. Para você que mandar agora o WhatsApp, por apenas R$ 53.900, eu disse. Só R$ 53.900, é para você que quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, quer começar o ano com um novo carro na sua garagem e com uma super oferta. Vale a pena você mandar agora o WhatsApp que está na sua tela. Eu volto a repetir, agora são apenas 10, só tem 10 unidades. Celta LT 1.0 completo, este é 2014, está maravilhoso. Ele tem ar, direção, vidros e travas elétricas, bem calçado de pneus. Preço dele de mercado, variga de R$ 28.000 a R$ 29.000, aqui na Metro Norte. Para quem mandar agora o WhatsApp que está na sua tela, só tem 10 unidades, por R$ 25.990. R$ 25.990, só R$ 25.990, é imperdível. É para fechar negócio agora, é para começar 2018 com um novo carro na sua garagem. Agora, olha só esta outra super oferta do Seminovos Premium da Metro Norte. Você vai conferir agora este Prisma, é um LTZ 1.4, este é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ANE 2017, com apenas 9.000 quilômetros rodados, só 9.000 quilômetros rodados. Este vai com o MyLink, por apenas R$ 54.800, eu disse, só R$ 54.800, mas atenção, é para quem mandar agora, neste momento, manda agora um WhatsApp para reservar. Quem chegar primeiro leva, vale a pena, não dá para perder. Agora, olha só outra super oferta do Seminovos Premium da Chevrolet Metro Norte, New Beetle, este é o motor MI, câmbio automático, o ANE 2010, ele é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, este tem teto solar, preço dele de mercado varia de R$ 41.000 a R$ 42.000, aqui na Metro Norte, por apenas R$ 37.800, eu disse, só R$ 37.800, não dá para perder. Você tem que comprar, você precisa agora, manda o WhatsApp que está na sua tela, reserve o veículo para você, porque amanhã você vai vir para a Metro Norte, a maior concessionária de Chevrolet do sul do Brasil, e vai fechar o melhor negócio da sua vida. Agora, para fechar as ofertas, eu volto a repetir para você, apenas 10, são só 10 unidades, as outras foram vendidas, vale a pena, você não pode ficar de fora, agora, compre, compre, mas compre agora, mande o WhatsApp que está na sua tela agora, para este seu TLT 1.0, ele é completo, é completo, você não passa calor no verão, ele vai com ar condicionado, direção, vidros e travas elétricas, o ANE 2014, bem calçado de pneus, só tem 10 unidades, o preço dele varia de R$ 28.000 a R$ 29.000 no mercado, mas aqui na Metro Norte, para quem mandar o WhatsApp que está na tela agora, você fecha o negócio por R$ 25.990, só R$ 25.990, não dá para perder, é imperdível, é para você começar o ano com um novo carro na sua garagem, e a Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária de Chevrolet do sul do Brasil, está de portas abertas, com ofertas incríveis, esperando por você! E aí